Música Vamos Henrique, bora, bora, chegando, 500 metros Vamos, 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 abre a elite, por favor Vai Henrique, 500 metros Vai Henrique, bora, bora Aê, não custa nada, ele vai brigar com quem? Lully, força Eu sou a primeira, eu sou a primeira na prova, pessoal Isso, aê É só descida agora Não, tá brincando Não, tá chegando já, menos de um quilômetro Bora Bora, bora, bora Forte Bora, mel Vai, 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 vai Força Tchau